Tem que julgar, me julgar sempre menor que qualquer irmão, independente da posição dele, da condição dele. Eu sou menor, porque eu nunca vou querer ajudar alguém que eu me sinta maior que ele. E se eu me colocar superior, aí pode acontecer que a ação da minha bondade seja de arrogância, de prepotência. E não é isso que Jesus queria, Jesus queria de fato uma entrega falando, vocês façam o que eu fiz para vocês. O objetivo de alcançar um próximo é alcançar o indivíduo, independente da condição. Porque às vezes alguém da alta sociedade precisa da nossa ajuda e alguém que está em condição de rua precisa da nossa ajuda. Então, independente de como ele esteja, tem que olhar para o indivíduo.